O Caribe se prepara para a chegada do perigoso furacão Beryl. O fenômeno foi rebaixado à categoria 3, mas ainda pode causar grandes estragos. Beryl, o primeiro furacão da temporada no Atlântico em 2024, avançava nesta segunda-feira pelo Caribe. E as autoridades recomendaram que a população procure refúgio contra os ventos fortes e as tempestades provocadas pelo fenômeno de categoria 3. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, rebaixou Beryl para a categoria 3, mas alertou que continua sendo um furacão de grande intensidade que avança pelo Atlântico, 170 quilômetros ao sudeste de Barbados. No domingo, Beryl foi classificado como o furacão extremamente perigoso de categoria 4 e o NHC, com sede Miami, projetou que deveria atingir as Ilhas de Barlavento, um arquipélago que inclui Martinica, Santa Lúcia e Granada, entre outras. São Vicente e Granadinas, assim como Granada, enfrentam o maior risco de estar no centro da tempestade, a partir desta segunda-feira. O NHC previu que Beryl vai produzir ventos com força de furacão potencialmente catastróficos, tempestades que podem ser fatais e ondas prejudiciais. Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e Tobago estão em alerta de furacão, enquanto Martinica, Dominica e Trinidad estão em alerta de tempestade tropical. Segundo os especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no Atlântico, é extremamente rara.